Não, 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 não! Fala galera do meu canal no YouTube, tô aqui dentro do carro com meu amigo Leozinho. Que eu fosse você eu saia. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo incrível, porque vai ser 24 horas sem a Emily Vick na nossa vida. Que? É, 24 horas sem. Sim, sim. Você não percebeu que ela não tá no carro com a gente? Aleluia! Meu Deus! Gente, a minha amiguinha tirou o dia hoje pra ela ficar bonita, né? Então assim, precisa de um dia inteiro. Vai precisar de tempo pra isso. Hoje eu vou mostrar o nosso dia sem a nossa amiguinha como vai ser. Se vai ser bom, se vai ser ruim. Já temos nossa resposta. Agora a gente tá indo pro shopping, porque nosso dia já vai começar assim, entendeu? No shopping, já vai começar perfeito, sem ela. O que você achou? Eu estou dirigindo. Ele está dirigindo. Chegamos aqui no shopping, galera, e o Leozinho tá fazendo um vídeo ali, tá vendo? Que ele vai dar um presente pra namorada dele, que é a Emily, né? Que ele não deu um presente pra ela, que ele esqueceu 3 meses. Então ele tá se sentindo culpado por isso e vai dar um presente pra ela. Você tá gravando o meu filho? É isso aí. Agora a gente vê na lojinha de Lego, porque o Leo vai me dar um presentinho, entendeu, gente? Então ele vai escolher um presente pra me dar de Lego. E é isso. Deixa eu escolher qual que eu vou querer, porque tem vários aqui, ó. Olha esse tigre, se liga. Olha o tamanho desse tigre, mano. Oh my God. Tem várias... O que que é isso, gente? 2.500 reais. Vou parar de gravar vídeo e vou vender Lego. Tem vários. Tem negócio do Batman e tal. Olha isso aqui. Olha o tanto de coisa de Lego. Tem Torre Eiffel. Tem um monte. Amiguinho, qual que você vai me dar? Qual que você vai me dar de presente? Qual que você vai me dar? Qual que você vai me dar? Nenhum. Nada. Não dá pra você. Já estamos fazendo nossas comprinhas aqui, né, gente? O Léo comprou umas comprinhas ali no Lego. Nosso dia tá perfeito, tá uma calmaria, entendeu? Tá uma coisa bem suave, bem leve, sem a minha amiguinha o dia inteiro, no nosso ouvido, gritando, dando aqueles berros dela. E é isso, né, amiguinho? Não. Agora, gente, a gente parou pra almoçar e tá sendo incrível, porque a gente não precisou ficar rodando se a gente estivesse com a Emily. A gente ia ter que ficar rodando, 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 até achar um lugar legal. O que você tava fazendo, Léo? Nada. Eu vou te bater! A comida do Léo tá deliciosa. Tá gostosa ou não? Tá super gostosa ou não? Não, Léo. Essa comida é muito chá. Agora a gente vai numa loja e ele vai comprar um presente pra minha amiguinha, gente, que ele vai comprar aqui a da Pra Andorra. Estamos agora escolhendo o presentinho da minha amiguinha, gente, porque tem várias coisinhas aqui, tá vendo? Ó, muito bonitinhas e a gente escolheu um cordão de estrela pra ela e um brinco de estrela. Se liga, ó, muito bonito. Ainda bem que eu que não vou pagar. Já estamos fazendo nossas comprinhas, coitado do Tony, gente. Olha ali, carregando tudo. E agora a gente vai comprar um tenizinho com a minha amiguinha e o Léo. Vou tentar convencer o Léo de pagar um tenis, gente, pra mim. Só que eu não sei se eu vou conseguir, mas eu prometo que eu vou tentar. É lá embaixo, burro. Esse dia tá muito vibes, entendeu, galera? Olha lá, ó. O amiguinho tá lá já, a gente já tá indo embora, porque tá sendo o dia todo sem a Emily. Tá muito bom, gente. Tá tudo muito calmo, tá tudo muito sem gritaria. Graças a Deus! É, gritaria teve algumas ali, né? Mas é isso, minha amiguinha já falou que ela já já tá indo pra casa, então daqui a pouco vai acabar a nossa... Agora a gente tá gravando um videoclipe, que é o videoclipe do Léo, que vai sair no canal dele. Se preparem, que o videoclipe é foda. O videoclipe vai ficar muito bom. Sim. Uhum. E é isso, gente. Agora eu tô aqui ajudando eles, né? Ajudando sim, né? Tô aqui sentado, olhando pra vida. E é isso. É porque daqui a pouco eu vou te chamar. Então o vídeo não vai ficar bom. O Léo agora vai dar drift com o carro, porque a gente tá gravando um videoclipe dele. Aí tem que dar drift... Léo! Léo! Léo, espera! Que idiota! Eu tava explicando! Meu Deus do céu! Tá explicando o que eu vou fazendo? Gente, isso aqui é só uma brincadeirinha com o carro, tá bom? Então, mas mesmo assim eu não faço isso em casa. Mas acho que ninguém vai fazer isso em casa. Olha, a gente já tá num lugar aqui, ó, que não tem ninguém... Meu Deus! Léo! 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 Bateu o carro. Léo! Bateu o carro, Léo! Ninguém bateu o carro aqui, não! Bateu o carro, Léo! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Léo! Chega! 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 Léo! Chega! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tô passando mal, gente! E ó, um otário lá gravando, ó! Trouxão! Que ódio, gente! Acabou, né? Não! Acabou, Léo! Léo, já deu o take! Já deu o take, Léo! Já deu o take! É sério, Léo! Por favor! Léo! Calma! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Aqui não, aqui não! Gente do céu! Ainda bem que acabou que eu não tava fazendo nada! Leonardo! Vamos, Lemos! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pra quem que foi mental tava em casa tomando um cafezinho, gente! Que ódio! Que ódio! Gente, ó! A brincadeira do Léozinho com o carro furou o pneu e agora a gente tá aqui! Tô aqui jogado no chão, abandonado! Enquanto eles vão trocar o pneu! Sim! Tipo assim, eu sei trocar, entendeu, gente? Só que eu vou ficar aqui sentado esperando porque, né? Não preciso ajudar, né? Já tem duas pessoas, né? Não precisa! Mas eu sei trocar com ele sozinho! Já troquei várias vezes! Sabe? Pô, gente! Já acordei no meu primeiro dia sem a Emily! Olha que silêncio! Olha isso! Olha que silêncio! Entendeu, gente? Olha que paz! Que delírio! E hoje, agora a gente vai tomar um cafezinho da manhã, entendeu? Sem a minha amiguinha gritando logo de manhã no meu ouvido! Sem ela berrando! E é isso! Tô amando esse vídeo, cara! Agora eu tô indo tomar um cafezinho, gente! Tô dirigindo, né? E às vezes eu fico pensando, como é que eu sei dirigir, cara? Porque, tipo assim, eu não sei fazer nada! Então, dirigir eu imaginaria que eu não ia saber o que fazer também, né? Mas eu sei! Olha lá! E eu dirijo bem, tá? Eu dirijo bem! Agora eu tirei uma horinha do meu dia, né, gente? Pra eu dar um passeiozinho! Porque não tem a Emily mais na minha cabeça gritando! Ai, não sei o que lá! Vamos pra Chape! Não sei o que lá! Olha, gente! Tô até ofegante! Tô muito feliz, sério! Tô super vibe, super de boa, entendeu? Tô na paz! E é isso! Só que eu fiquei sabendo que ela vai acordar daqui a pouco, gente! E quando ela acordar, o nosso desafio vai acabar! Porque ela vai ter acordado, né? Então, vai começar tudo de novo! Os dias de férias acabaram! Porque acabaram de me falar que a Emily tá quase acordando! E que é pra eu correr lá pra casa deles! Porque ela vai acordar agora! E a gente vai começar a gravar e tal! E aí, gente! Eu tava pensando numa coisa e eu preciso da ajuda de vocês! Eu tô querendo trollar a Emily! Entendeu? Eu quero acordar ela de algum jeito! Sei lá! Pintando o cabelo dela de outra cor! De verde! Não sei! Fazer uma coisa bem diferente! Ou... Sei lá! Cortar o cabelo dela! Então, eu preciso que esse vídeo tenha 10 mil likes! E que vocês comentem muito aqui nos comentários! O que que eu posso fazer pra trollar ela! Eu preciso de ideias! Entendeu, gente? Então, é isso aí! Tá bom? Tô esperando! Corre, gente! Corre, corre, corre! Que eu tô indo pra lá! Agora! Me ajuda! Tudo isso! Também já tô preparando uma banheira! Porque eu vou fazer um vídeo pra vocês! Que é... Colocando... Acho que... 100 mil... 100 mil orbes! Na minha banheira! Entendeu? Que eu acho que vai ser um vídeo muito legal! Acho que vocês vão gostar demais! E aí, tipo... Vou encher de orbes aqui tudo! Entendeu? Vai ficar até aqui em cima, assim, ó! Daí eu vou mergulhar, tipo, na orbes e tal! Elas vão ver como é que é lá embaixo! Eu vou gravar tudo pra vocês, gente! Vai ser muito legal! Espero que vocês gostem desse vídeo! Né? Então, galera! O vídeo foi esse! Espero que vocês tenham gostado muito! Eu fiquei aqui, gente! 24 horas sem a Emily! Graças a Deus! O vídeo foi incrível! Foi uma calmaria! Entendeu? Foi tudo em paz! E agora eu tô indo pra lá! E como eu disse pra vocês! Eu preciso da ajuda de vocês agora! Do que que eu posso fazer pra trolar minha amiguinha! Entendeu? Acordando ela e tal! Então já deixa aqui nos comentários! Se inscreve no canal! Deixa o like! E até o próximo vídeo! Beijo! Tchau!